Bom dia ou boa tarde, pessoal. Para quem já almoçou, boa tarde. Para quem não almoçou, bom dia. A gente queria aqui aproveitar esse domingo de quarentena para falar com vocês sobre alguns assuntos importantes que estão acontecendo e o principal deles, evidentemente, é a questão da quarentena, né? Está todo mundo aí de quarentena. Imagino que a gente consiga aumentar a quantidade de pessoas que estejam se resguardando, porque realmente as consequências desse vírus são nada fáceis. Eu, vocês sabem, eu adquiri esse vírus em algum lugar aí, provavelmente no supermercado, não estou passando mal, mas de todo jeito, muita gente que se infectou, teve que ir para o hospital, teve que ter acompanhamento, muitos foram para a UTI e vocês viram o número de mortes, já passa de 20 mil aqui no Brasil. Então, gente, vamos tomar muito cuidado com isso, vamos cuidar muito com todas essas, tomar cuidado muito com essa situação aí e torcer para que a gente consiga reduzir o número de pessoas infectadas, né? Porque a coisa é muito grave. Mas olha, eu queria hoje abordar com vocês um tema que eu acho da maior importância, que é a questão do combate às fake news. Vocês sabem, nós já fizemos uma CPI que está nesse momento parada, por conta de que não tem condições de se reunir, mas nós temos uma CPI específica, aliás, uma CPMI, uma comissão mista entre Câmara e Senado para investigar as fake news. Já chegamos em muitas coisas, por exemplo, a gente já identificou que o gabinete do ódio, que é conhecido como gabinete do ódio, que funciona no Palácio do Planalto, é o maior produtor de fake news e o maior impulsionador de fake news. E esse gabinete do ódio funciona sob uma subordinação direta do Fábio Asgarten, que é o diretor da SECOM, o secretário da SECOM e também sob direção informal do Carluxo. Carluxo é o filho do Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro. Pois bem, essa trama toda, essa indústria de fake news é patrocinada por vários empresários que nós estamos identificando quais são e que um outro inquérito lá no Supremo Tribunal Federal, comandado pelo Alexandre de Moraes, já identificou quais são. Nós até pedimos que o Alexandre de Moraes nos passe dados desse inquérito. Evidentemente, ele, como alega sigilo e tal, tal, mas nós estamos trabalhando firmemente para identificar exatamente quem são os financiadores dessa indústria de fake news, que já funcionou lá atrás nas eleições. Funcionou lá atrás nas eleições e foi fundamental para o Bolsonaro ganhar. Foi fundamental porque eles atacaram de todas as formas o Fernando Haddad. Quem é que não se lembra da famosa mamadeira de piroca? Foi uma invenção da turma do Carluxo e que aí pôde isso aí fazer com que muita gente que é contra a educação sexual, é contra esse tipo de visão, votasse no Bolsonaro para evitar o Haddad. Pois bem, mas agora o que eu queria falar com vocês é o seguinte. Foi criado um site lá nos Estados Unidos, um site muito bom, que se chama Sleep Juntz, certo? Gigantes Adormecidos. Esse site, ele faz o quê? Ele busca naqueles sites que são divulgadores de fake news, quais são as empresas que entram patrocinando. E depois ele alerta essas empresas que elas estão patrocinando esses sites que disseminam ódio, que disseminam violência e que disseminam as fake news. Pois bem, lá eles conseguiram derrubar um site do Steve Bannon. Steve Bannon é um camarada que é o grande cérebro dessa articulação na internet que envolve a extrema-direita a nível mundial e que aqui no Brasil é capitaneada aí pela família Bolsonaro. Pois bem, o que que eles fazem? Aliás, como é que funciona essa publicidade? Uma empresa, ela para divulgar o seu produto, ela contrata publicidade no Google, né? E o Google distribui essa publicidade em vários sites, né? Sites que têm boa audiência, né? Se você olhar lá no Google, se vocês quiserem ter conhecimento, vocês abram através do YouTube, né? Qualquer canal e vocês, tendo um canal, vocês vão identificar que podem ter propaganda, podem ser monetizados, ou seja, receber por aquilo que você expõe, por aquilo que você divulga, né? Então eu, por exemplo, se eu faço aqui um programa, eu posso monetizar o meu programa pedindo que, autorizando o Google a colocar propaganda no meu canal, né? E eles fazem isso, o Google faz nos sites, né? O YouTube nos canais e essa propaganda entra aleatoriamente. Eventualmente, eventualmente a empresa pode dizer, olha, eu não quero que divulgue em tal tipo, com propaganda política, com site de político, eu não quero que divulgue com site de sexo, eu não quero que divulgue em site de violência. Mas aí ela faz um certo, uma certa negativação, né? Ou seja, quem que não, aonde não deve ser exposta a propaganda dessa empresa. Só que esse contorno não é feito com precisão pelo Google, nem pelo YouTube. E aí o que que acontece? A propaganda vai pra esses sites e monetiza esses sites. O Steve Bannon perdeu 8 milhões de dólares já, por conta de empresas que deixaram de anunciar que colocaram restrição a esses sites de ódio e de fake news. Pois bem, aqui no Brasil foi fundado uma espécie de uma sucursal do Sleeping Giants. E aí se chama Sleeping Giants Brasil, funciona no Twitter, né? Então se você quiser, você pode seguir esse pessoal que tem feito um trabalho fantástico. Então o primeiro alvo deles foi um jornal, que se chama Jornal da Cidade Online. É um site de extrema direita, sacana, que atua lá, entrevista, eu mesmo já dei entrevista pra esses caras, eles manipularam minha entrevista, fizeram de tudo pra estimular o ódio contra mim, como eles fazem contra todos aqueles que se opõem ao governo Bolsonaro. Pois bem, o que que o Sleeping Giants Brasil fez? Foi verificar quais as empresas que apareciam como anunciantes no site do Jornal da Cidade Online. E começou a se comunicar com essas empresas e falar, olha, retira sua propaganda, você tá anunciando num site de fake news, num site de ódio da extrema direita. Mais de 35 empresas já retiraram a propaganda desse site. E o que tá levando eles a ter enormes prejuízos. Inclusive, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil chegou num primeiro momento a retirar a propaganda desse site, do Jornal da Cidade Online. Mas aí o que aconteceu? O Agingarten e o Carlos Bolsonaro foram pra cima da diretoria do Banco do Brasil e obrigaram eles a voltar a anunciar no Jornal da Cidade Online. Pois bem, eu e o Rui Falcão já apresentamos um requerimento convocando o presidente do Banco do Brasil, na CPMI, pra explicar porque é que ele determinou ao seu departamento de publicidade que voltassem a anunciar nesse site Jornal da Cidade Online. Então, gente, nós vamos pra cima. Nós temos que ir pra cima. Qualquer um de nós pode verificar quais são as empresas que estão anunciando nesse site. É só você entrar lá, verificar a empresa e depois mandar pra empresa o seu protesto por ela estar anunciando nesse site. Nós temos que fazer uma ampla ação. Porque eles vivem da monetização. Eles ganham muito dinheiro. Esse Olavo de Carvalho, por exemplo, é um cara que fatura milhões. Milhões. Entende? Então, nós temos que ir pra cima deles, pra cortar essa publicidade, pra eles poderem de fato, se eles quiserem sobreviver, sobreviver pela audiência dos seus sites. E aí, nada de ganhar dinheiro. Eles que façam o trabalho deles sem ganhar dinheiro. Então, minha gente, vamos pra cima, certo? Vamos pra cima disso. Nós, lá na CPMI, nós vamos investigar toda essa articulação. Vamos pra cima da diretoria do Banco do Brasil, da SECOM. E vamos pedir informações também ao Tribunal de Contas da União. Porque eu quero dizer a vocês, o Tribunal de Contas da União, no governo do Lula e no governo da Dilma, ele era muito ocioso de como o governo distribuía propaganda. Então, ele questionava. Pô, mas por que que tá anunciando num site? Por que que tá anunciando num jornal do interior? Por que que tá anunciando numa rádio do interior? Inclusive, o Tribunal de Contas exigia que houvesse medição de audiência nas rádios através do IBOP e nos jornais através do IVC, o Instituto de Verificação de Circulação. As rádios e jornais do interior e os pequenos não têm condições de pagar esses institutos. E, portanto, não podiam receber anúncios do governo federal. Agora, virou uma bagunça. Veja só, se a Globo é a que tem maior audiência, ela deveria, segundo o Tribunal de Contas, receber a maior fatia de publicidade. Mas não! A maior fatia de publicidade não tá indo pra Globo, tá indo pra Record, tá indo pra Band. Pra Band, não. Vocês viram na gravação aí da reunião do Bolsonaro, que até eles falaram, olha, a Band tá reclamando que não tá recebendo dinheiro. E o próprio... E aí eles resolvem cortar o dinheiro da Band. Não sei por que, que briga que houve aí, qual a disputa. O fato é que o Tribunal de Contas tá silente, calado. Não tá falando nada sobre isso. Não tá falando nada sobre a publicidade do governo Bolsonaro. Nós precisamos ir pra cima deles. Então, o que eu quero dizer a vocês que estão nos ouvindo. Presta atenção. Vai nos sites da extrema direita. Vê quem tá anunciando lá. E manda pelo Twitter... Por que que elas estão anunciando lá? Porque, evidente, o Luciano Hang, né? Ele vai anunciar sempre na extrema direita, né? Vocês conhecem o Luciano Hang. Dono das lojas Havan. Esse é famoso, né? O dono da Madeiro, o dono do Fogo de Chão, né? A Fogo de Chão demitiu 400 trabalhadores sem pagar os direitos trabalhistas. Alegando que a culpa é do governo que decretou a quarentena, né? Então, eles não querem nem saber. Mandaram o trabalhador embora sem pagar aviso prévio, sem pagar a multa do Fundo de Garantia, sem pagar nenhuma das verbas recisórias. Um verdadeiro absurdo, gente. Um verdadeiro absurdo. Então, eu queria dizer a vocês. Vamos pra luta. Vocês viram a divulgação. Uma bomba contra o Bolsonaro. Todo mundo viu quem é o governo. Um bando de louco, de incapazes. Parecia que nós da esquerda que tínhamos falando isso. Mas vocês estão vendo agora. Todo mundo pode ver. Quem é esse governo? É um governo desclassificado. Um cara que nem aquele Salles, né? Que chega lá e fala, não, vamos passar boiada. Vamos aprovar tudo que a gente precisa agora pra permitir a desregulamentação e, consequentemente, a devastação do meio ambiente. Isso quem fala é o ministro do meio ambiente que deveria preservar o meio ambiente. O ministro da Educação fala, não, tem que prender esses vagabundos. A começar do STF, né? A Damares precisa prender os governadores. Tem que prender todo mundo. É um bando de louco. E os militares? Os militares ficam ali do lado com aquela carinha de sonso sem falar nada, né? Diziam que os militares iam pro governo pra controlar o governo. pra dar uma racionalidade pro governo. O que a gente viu até agora foi os militares irem pro governo pra aumentar os seus salários. Simplesmente pra isso. Porque não estão absolutamente cuidando de nada. Quer dizer, não tem nenhuma área que tá funcionando nesse governo. O Ministério da Saúde, cada dia é mais militares que vão pra lá. É um ministério militarizado. Não é necessário que o ministro seja médico, mas é necessário que ele tenha médicos trabalhando no Ministério da Saúde pra lhe assessorar, pra lhe dizer o que é certo, o que é errado, como deve proceder. Mas não, ele encheu de militares. Nenhum é médico. Nenhum. encargos onde é necessário conhecimento técnico e científico. E é por isso que ninguém, nenhum médico quis assinar aquela autorização pra funcionar, pra receitar a cloroquina. Certo? Então, gente, nós estamos aqui já com uma audiência muito boa. Eu quero repetir aqui, né? Hoje, a parabenizar o Sleeping Giants Brasil, que tem feito um trabalho excepcional. várias empresas já retiraram a sua propaganda do jornalismo. Agora, outros sites, como, por exemplo, o Terça Livre, que é outro sacana, como... E pros sites da direita aí, do Olavo de Carvalho, pra que efetivamente esses caras parem de ganhar dinheiro dessas empresas que não são afinadas com o bolsonarismo, que são empresas que querem vender o seu produto pra todo mundo, seja quem for. Eles não estão preocupados se quem vai comprar é da direita ou da esquerda. Eles querem vender. Mas eles não podem sustentar com o dinheiro que eles ganham dos consumidores, inclusive eu e vocês, sustentar os sites da direita. Os sites que disseminam ódio, violência e fake news. Tá bom, gente? Um grande abraço a vocês. Um bom domingo a todos. Vamos pra luta que nós vamos vencer essa batalha. Vamos derrotar o coronavírus. Vamos derrotar o governo Bolsonaro. Vamos aprovar esse impeachment que o PT e os outros partidos da esquerda já deram entrada com apoio de mais de 400 entidades de todo o país. É a hora de tirar Bolsonaro. E nós vamos... A cada dia o povo vai vendo... Um cara que não se preocupa com a saúde do povo, não se preocupa com o bem-estar. E a equipe dele? Como o Paulo Guedes, aquele que veio lá fazer uma granada no bolso dos inimigos. Quem são os inimigos pra ele? Os funcionários públicos. Vamos congelar o salário deles. Vamos... Essa porcaria de Banco do Brasil já pode ser privatizada. Olha, porcaria pra ele, né? Porque ele serve os interesses dos grandes bancos brasileiros e internacionais. Aliás, bancos que não estão soltando nenhum financiamento pra micro e pequena empresa. Então, minha gente, tá na hora de tirar esse governo daí. E se Deus quiser, nós vamos conseguir isso, certo? Juntando o povo brasileiro, que é um povo que sabe muito bem que a democracia é necessária, é importante. Grande abraço e força a todos. Bom domingo!